Música Madrugada gelada na cidade de Licínia, sul de Minas Gerais, nesta sexta-feira, 30 de julho de 2021. A geada veio com força na nossa região. Os cafezais que estavam prejudicados, vai ser prejudicado ainda mais. A tão aguardada geada caiu novamente pela segunda vez este mês. Olha bem ao fundo, os cafeicultores pondo fogo em galões com lenha para ver se ameniza essa geada, para ver se ajuda a não torrar o resto dos cafezais que foram prejudicados com a primeira geada. E a segunda geada parece que foi bem pior que a primeira. Olha lá, o sol nascendo, a geada ainda caindo ali naquele fundo. Olha o capim como está seco. Agora é o sol esquentar para ver os prejuízos que ainda fica pior. Porque o primeiro já foi triste. Agora com essa segunda geada, aí a coisa fica feia, os passarinhos voando. E nesse momento as pessoas pondo fogo ali no meio dos cafezais para ver se segura um pouco a geada, para ver se não queima ainda mais. Força para toda saúde que Jesus Cristo possa estar abençoando cada um de vocês. Então olha aí, a tão aguardada geada, ela ainda está caindo nesta manhã. Olha lá aquela fumaça. É a geada. Que Deus abençoe a cada um de nós, a todas as pessoas do campo, que tem uma vida sofrida e agora com essa perda ficou pior ainda. Mas Deus vai dar força, chacoalhar a poeira da avorta por cima. Deus é maior.